Peraí, peraí, deixa eu... Nossa senhora, você vai espantar o Jabá e o Álvaro. Tá louco, meu irmão. Que situação, meu irmão. Eu devia deixar ele escavar tempo, né? Você gasta tudo só munição no primeiro dia. Ai, meu Deus. Primeiro dia de guerra. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, Garcia. Eu não tô enxergando nada. Isso é normal, cara. Todas as vezes você não faz nada disso. Olha aí. Muita novidade, né, Deano? Pode sair com o pão. Eba. Ele é quatro, cinco. Não, ele é bom de tirar foto. Vai lá. Ele melhorou. Bem, aprendeu. É, né? Abastecido, na próxima vez eu vi esse vídeo dele. Aí você vê lá, 25 quilômetros de pedal. 182 quilômetros. Nossa senhora. Doze vídeos. Doze? Basta com isso, não tem nenhum de doze não, velho. Não, doze vídeos. Então, não tem nenhum de doze não, sempre vinte. De pouco. Bora, 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 bora. Eita. Vai correndo. Olha, bora, 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 bora. Olha, bora, 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 bora. Quer quebrar o meu pedal. Coroa, meu pedal, quer quebrar tudo.